Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. É um prazer trazer uma informação, trazer conhecimento, esclarecer dúvidas para que você que esteja passando por dificuldades dentro do INSS consiga resolver o seu problema da melhor forma possível. É para isso que nós nos dedicamos aqui uma parte do nosso dia para fazer vídeos, para fazer esse trabalho, para trazer para você atualizações, para mostrar para você caminhos que muitas vezes são desconhecidos e que podem te ajudar a resolver diversos problemas no INSS. Mas para isso, como sempre nós falamos, é importante que você assista o vídeo até o final prestando atenção. 10, 15 minutos podem poupar para você meses de dor de cabeça ou mesmo até anos, porque o que nós vamos falar aqui são dicas que você não vai ouvir no INSS, você não vai ouvir nos meios de comunicação praticamente é uma caixa preta. Então nós estamos abrindo essa caixa preta para mostrar para vocês quais são os seus verdadeiros direitos e aquilo que vocês podem fazer por exemplo, para acelerar a concessão de um benefício. Nós temos muita dúvida que nós vamos falar inclusive aqui nesse vídeo com relação à aposentadoria por invalidez para aqueles segurados que já recebem há mais de 5 anos. O que muda? Será que pode ser cancelado? O contrato de trabalho, aqueles que se acidentaram dentro do trabalho que contraíram uma lesão ocupacional ou mesmo uma doença ocupacional. A empresa pode mandar embora? O INSS pode cancelar esse benefício? O que pode acontecer com você que já está há mais de 5 anos aposentado por invalidez? Por isso que nós sempre falamos, é muito importante que você acompanhe todos os vídeos aqui do canal até o final. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, queremos desejar boas-vindas. Aproveite todos os nossos conteúdos, são diversos conteúdos. Mais de 400 vídeos atualizados com títulos que já ajudaram com muito conteúdo que ajudou muita gente aqui no nosso canal. É a primeira o contato que você está tendo, então aproveite todos esses nossos conteúdos. Assista quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Por favor, se gostar do nosso trabalho ao término do vídeo, não deixe de interagir. Como? Dando um likezinho no vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificação para que você receba sempre novos conteúdos. E além de tudo, você interagindo conosco, o YouTube entende que realmente é uma informação muito importante. E como você que está precisando de um auxílio, de uma ajuda, existem centenas, milhares de pessoas que também não conhecem o nosso trabalho e estão precisando de uma informação importante. Então você vai estar ajudando indiretamente centenas, milhares de pessoas, fazendo o bem para o próximo. E isso não pode ter outro resultado, é trazer o bem para você mesmo. Fazer você se sentir melhor nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então vamos lá, vamos falar da aposentadoria por invalidez. O que é a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, diferente do auxílio doença, que é o benefício de incapacidade temporária, como o nome já diz, ele tem um período. A aposentadoria por invalidez, não. Ela é reconhecida através de perícia, através de laudos, uma lesão, uma deficiência, uma incapacidade permanente. Para quê? Para a função que esse segurado exerce ou para qualquer outro tipo de atividade. Isso coloca em risco o quê? Que essa pessoa se mantenha ou consiga entrar novamente no mercado de trabalho para sustentar a sua família, para poder ter uma renda, para sobreviver. Então, nesses casos, é que todo trabalhador, desde lá do seu primeiro contrato de trabalho, desde o seu primeiro pagamento, tem o INSS descontado na sua folha. Isso é chamado contribuições. A partir do momento que você está contribuindo com o INSS, você está pagando um seguro, que caso aconteça uma lesão, um acidente de qualquer natureza com você, mesmo fora do seu trabalho, você tem ainda a continuidade do recebimento de uma renda para o sustento da sua família. Por isso é muito importante. O que diferencia a aposentadoria por invalidez no INSS? Inicialmente, você vai entrar fazendo um pedido de aposentadoria. Geralmente, quando acontece o INSS conceder uma aposentadoria por invalidez, é porque a situação realmente está muito séria. Não conseguiram achar nenhuma brecha, por exemplo, para barrar. Então, esse segurado, muitas vezes, ele deu entrada num auxílio doença. E ele permanece passando por perícias periódicas, por revisões através de pente fino. Aonde tem que ter toda a documentação atualizada, tem que estar sempre com o cadastro atualizado. Por isso que nós sempre falamos aqui, faça o seu cadastro dentro do portal meu INSS. Se você ainda não tem esse cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira simples como você fazer esse cadastro. Nesse portal, você vai ter diversos serviços prestados que vão evitar que você até saia da sua casa. Muito fácil, você, através do seu smartphone, você pode simular a aposentadoria, pedir aposentadoria, pedir benefícios como o auxílio doença, pensão por morte, BPC. Você hoje consegue até o auxílio doença pelo prazo de 90 dias, enviando, por exemplo, a documentação através desse portal. A aposentadoria por invalidez, depois de 5 anos, existe uma modificação. O INSS não divulga, é claro. O perito não vai contar para você. Mas uma das grandes coisas, que é a partir de 5 anos recebendo esse benefício de aposentadoria por invalidez, veja bem, o auxílio doença não tem direito ao que eu vou falar. Somente aposentados por invalidez. A partir de 5 anos, se houver, por exemplo, você passar por um pente fino, que o INSS, ele pode convocar você para um pente fino ou uma revisão. Porque o benefício por incapacidade por invalidez, ela não é um benefício vitalício. lhe chamando para uma revisão ou um pente fino, o seu benefício ser cessado, você não para de receber imediatamente o seu benefício. Esse é um diferencial muito grande, por exemplo, do auxílio doença. Por quê? O auxílio doença, quando ele encerra, o médico, o perito, ele dá a cessação, você vai ter aqueles dias que você ficou recebendo o benefício e, a partir daí, você vai ter que pedir uma prorrogação ou você vai ter que dar a entrada novamente num outro benefício para começar a ter rendimento. Nesse caso, quem recebe aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, existe uma mensalidade chamada mensalidade de recuperação. O que é essa mensalidade? Teve a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez e já tem mais de 5 anos recebendo. Você vai receber por 18 meses ainda o benefício. E outra, um alerta muito importante. A partir do momento dessa alta, você pode retornar ao mercado de trabalho ou continuar, por exemplo, retornar à sua empresa e receber essa mensalidade de recuperação. Você passa a receber 6 meses o benefício integral, como você já vinha recebendo. A partir do sétimo mês até o décimo segundo mês, você vai receber 50% desse valor. E do décimo terceiro mês ao décimo oitavo, que seria os 18 meses, você recebe 25%. Esse diferencial é muito grande, pessoal. Porque, imagina, muitos segurados colocam aqui o benefício, por exemplo, de auxílio doença foi cessado e a pessoa ficou sem nenhum tipo de renda. Se ele está empregado, por exemplo, e retorna para a empresa, dá tudo certinho, passa lá no médico do trabalho, a empresa aceita e ele retoma a vida normal. Mas e aqueles que estão desempregados, que sofreram um acidente e se utilizaram ainda da qualidade de segurado, que é o período de graça, que é aquele período, por exemplo, que você perde o emprego, mas você já pagou 12 contribuições, você tem direito a mais 12 meses. Se caso acontecer qualquer coisa com você, você ainda ter direito de receber algum benefício do INSS. Isso é chamado de período de graça. Para essas pessoas é muito difícil e muito angustiante. Por quê? Porque se perderem o benefício, perdem as condições de sustento da família, de pagamento das suas contas, e aí vão ter que fazer tudo de novo e ficar na dependência novamente de uma nova concessão para começar a ter rendimento. Nesses casos, muitos acabam contraindo doenças psicológicas, depressivas, tendo que ficar aí recebendo ajuda de amigos, de família, e nem sempre as altas são justas. Não é porque o perito deu alta que nós podemos considerar que esse trabalhador, que esse segurado foi reabilitado. Inclusive, nós também podemos falar aqui, em vez do perito de dar cessação do benefício, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, para você que recebe há mais de 5 anos, isso também enquadrando quem recebe há menos de 5 anos, tá, pessoal? Te encaminhar para a reabilitação profissional. O que está acontecendo hoje, em muitos casos. Mas o que acontece? A pessoa é mandada para a reabilitação profissional, muitas vezes fica aguardando ser chamado para ver o que vai acontecer. A assistente social do INSS entra em contato, depois de um bom tempo, sem nenhuma resposta. O bom é que esse segurado, ele continua recebendo a aposentadoria por invalidez, mesmo se ele ser encaminhado para a reabilitação profissional. A assistente social chama, mas mesmo assim, o segurado já está tão cansado, já passou por tanta humilhação, que ele fica naquela angústia. E agora, o que vai acontecer? Será que vão cancelar meu benefício? Será que... o que vai? O que o INSS vai fazer comigo? A assistente social vem e faz uma entrevista. Muitas vezes, dentro da entrevista, a própria assistente social, ela determina ali para o perito que deve ser cessado o benefício. Por quê? Dentro dessa avaliação social, é levado em consideração o nível de escolaridade, o grau da lesão, o ambiente familiar. Quer dizer, tem tudo isso. Não é somente a lesão. Vocês sabiam que, por exemplo, quem tem instrução, baixa instrução, existem leis que protegem essas pessoas. Inclusive, a lesão pode não ser tão grave, mas por ela ter baixa escolaridade, o INSS não pode dar uma alta, por exemplo, para essas pessoas. Existe essa lei, pessoal. Por quê? Porque hoje o mercado é muito exigente. Pessoas com diploma universitário não estão conseguindo trabalho. Vocês imaginam quem tem, por exemplo, só ensino fundamental, que mal sabe ler e escrever, e está dependendo do benefício do INSS para sobreviver, e tem alta. Vai trabalhar no quê? Hoje, não desfazendo de nenhuma profissão. Quando eu era criança, os pais falavam, se você não estudar, você vai ser lixeiro. Não que lixeiro não seja uma profissão digna. Os catadores de reciclável não sejam dignos. Mas o pensamento de antigamente era assim. Hoje, até para você catar lixo, por exemplo, trabalhar em uma empresa como catador de lixo na rua, você tem que ter, pelo menos, o ensino médio. E a pessoa que não tem, por exemplo, o ensino médio, só tem o fundamental, imagina as dificuldades que essa pessoa vai passar. Então, tudo isso é levado em consideração. Agora, por exemplo, você está lá aguardando o fim da análise para ser chamado para a reabilitação profissional. Você está recebendo? Eu vou sugerir para você não fique ligando para o INSS, não fique atrás do INSS, porque você pode causar algum tipo de irritação. Você não sabe quem está do outro lado, com quem você está falando. A pessoa, muitas vezes, pode ir com a tua cara e fazer alguma coisa para te prejudicar. é brincadeira? É... Falar uma coisa dessa é absurdo? Eu sei que é, mas isso acontece. Você, hoje, corre atrás de uma documentação toda que é exigida para você conseguir um benefício que é do seu direito. Você pagou para ter direito a receber esse benefício. Você entra na sala, o perito que deveria lhe dar toda atenção, lhe examinar, saber como você está afetado e incapacitado, por exemplo, para exercer a sua função, ele nem olha na sua cara. E acaba, muitas vezes, tomando uma posição, cessando o benefício de uma pessoa que ele nem olhou no rosto, ele nem verificou, ele nem fez nenhum exame, ele nem olhou direito a papelada que estava ali. Às vezes, o cara está com um problema em casa, está com um problema financeiro e acaba misturando as coisas. Nós somos seres humanos, pessoal. Infelizmente, nós somos fáreos e isso acontece. Existem pessoas que nós nunca vimos na vida e, de repente, quando a gente olha, nós queremos nos afastar o mais rápido possível. Também existem aquelas que nós nunca vimos, nunca tivemos contato e parece ter um ímã nos puxa. Isso acontece dentro das relações familiares, de amizade, inclusive nas nossas relações trabalhistas e dentro dos órgãos públicos. Também, infelizmente, é uma coisa que não sabemos explicar, mas existe isso. Então, quanto menos você procurar mexer, melhor. Aguarde. A assistente social mandou aguardar, não teve retorno, aguarde. Por quê? Porque o programa de reabilitação profissional também está falido, pessoal. Existem muita gente e o INSS não está dando conta para reabilitar tantas pessoas. A ideia da reabilitação profissional no papel é uma coisa maravilhosa. Poxa, devolver um cidadão que sofreu um acidente, que ficou impossibilitado para trabalhar, retornar ao mercado de trabalho, se ele não puder retornar à sua profissão, vamos qualificá-lo para outra. Uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço, uma perna, sendo uma prótese, essa pessoa que tem um baixo estudo, vamos pagar o estudo para ela, para que ela possa aumentar a sua possibilidade dentro do mercado de trabalho, a recuperação através da reabilitação profissional, ela é uma ideia maravilhosa, mas ela funciona no papel. Infelizmente, hoje, as pessoas estão desesperadas. Muitas vezes, o INSS fala, tá, e qual curso que você quer fazer? E você quer fazer um certo curso, eles não deixam você fazer e eles empurram um curso qualquer. Muitas vezes, as pessoas não querem, as pessoas não têm habilidade, as pessoas não têm tato para aquele curso que está fazendo e é obrigado a fazer. E, pessoal, se você faltar um dia na reabilitação profissional sem justificativa, seu benefício pode ser cancelado, você perder a reabilitação e o benefício. Então, é uma coisa muito séria e você não tem a opção de falar eu quero ou não passar na reabilitação. Caso você não deseje passar na reabilitação, você não concorde, você vai ter que procurar as vias judiciais. São ações que você vai envolver contra o INSS que vai demorar um prazo longo, você vai ter que ter paciência, vai passar por peritos judiciais, você não consegue fugir. É necessário você comprovar a sua incapacidade e o próprio perito judicial também pode falar, não, você, o seu caso é passível de uma reabilitação profissional. Você pode, sim, voltar a trabalhar num outro tipo de função e não te dar aposentadoria por invalidez. Isso também acontece dentro da Justiça Federal. Claro que a mensalidade de recuperação é somente para quem recebe o benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos. Lembrando, para ser chamado para revisões ou pentefilo no INSS, aposentados por invalidez com mais de 60 anos não pode ser chamado. Aqueles que têm 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos não podem ser chamados e os portadores de HIV. Abaixo disso, Ah, mas faltava dois meses para mim fazer 60 anos o INSS me convocou. É certo? É. Você não tem 60 anos completo. Ah, faltava dois meses para completar 15 anos de recebimento de benefício o INSS me chamou. Pode? Pode. É 55 anos e 15 anos de recebimento do benefício. Se você não tem os 55 anos completos ou não completou os 15 anos ainda, você está passivo, sim, do INSS se ele chamar para uma revisão profissional. É justo isso? É claro que não é justo. Nós sabemos que não. Mas isso acontece todos os dias com diversos segurados. E a injustiça existe, pessoal. Infelizmente, acontece. Agora, é o que eu falei. Não concorda com nada disso? Está sendo injustiçado? Qual é o caminho a se fazer? Procurar a justiça. Agora, vai necessitar de ajuda? Vai necessitar de um auxílio? Sim. Veja bem. E quando, por exemplo, esse segurado que está há mais de 5 anos aposentado por invalidez, ele é empregado? A doença é ocupacional? Ele não pode ter nenhum tipo de perda, tá, pessoal? Apesar que esse contrato ele fica suspenso, tá? Ele não é cancelado. A empresa não pode te mandar embora. Enquanto você estiver nesse período de afastamento por aposentadoria por invalidez, a empresa não pode lhe mandar embora. E sendo, por exemplo, como eu falei, uma doença, um acidente de natureza ocupacional, você também não pode ter perdas. a empresa fica responsável, sim, ela tem responsabilidades, porque foi através dela que você conseguiu, você teve um acidente, que você teve um problema que o incapacitou. Então, a responsabilidade é da empresa. Então, essa é mais uma dica, é mais um conhecimento que nós estamos trazendo que muitos segurados que estão nessa situação, eu tenho certeza que não sabiam. O seu contrato fica suspenso, a empresa não pode te mandar embora. À frente, você pode até fazer um acordo com a empresa, sair por conta própria, apesar que é muito difícil. Por quê? Por ser um benefício que pode ser chamado que não é vitalício, você não vai pedir a demissão, a saída sua da empresa, porque de uma hora para a outra você pode receber uma alta. E aí, como é que faz? Então, é de se pensar. O que nós sempre sugerimos é procure um advogado previdenciário, consulte, veja a sua situação. Caso você esteja sendo injustiçado, não concorda com o que está acontecendo, esse advogado vai ter uma visão que ele conhece todas as leis e ele vai ampliar um leque para você do que pode ser feito. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que tenham gostado do nosso trabalho. É assim que nós passamos as informações de uma linguagem fácil para que todo mundo possa entender, simples. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de interagir conosco, dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreve e ative o sininho de notificação aqui no canal. nos ajude a levar essa informação, porque existem muitas pessoas precisando de auxílio como você. Então, muito obrigado e sejam bem-vindos. Meu amigo, minha amiga, Domingão, vamos começar aí uma nova semana, pedimos a Deus que nos dê força, paciência, fé, para que possamos vencer todos os obstáculos que aparecerem. Deixo aqui um forte abraço a todos, muita paz, que Deus conforte a todos e até os próximos vídeos.